Atenção, o Thales jogou a bola lá dentro, o toque de cabeça, Rodolfo! Gol! O toco é leão! Aos 30 minutos do segundo tempo, um jogo de poucas oportunidades, apareceu o Camisa 9, o Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo! Ele em desvio! E aí o Rodolfo tava lá, o Rodolfo aproveitou muito bem o desvio do Anderson e mandou pro fundo do barbante, é o coelho, é o bonde do coelho doido no Campeonato Mineiro 2021 e ele disse, relaxa gente, eu tô aqui, Rodolfo América 1 a 0! A gente que acompanha muito o jogo do América, a gente sabe que o Rodolfo gosta desse cantinho aí, né Jair? Ele fica ali, jãozinho sem braço, não é alto, não vou brigar lá no meio da zagueirada, mas se tocar a casquinha no primeiro pau, eu sei onde essa bola fecha. E foi assim que o Rodolfo fez o gol, uma jogada que é trabalhada pelo América, que é explorada pelo América, no momento que o América tem 3 zagueiros em campo, né, de boa estatura, então dificulta a marcação da defensiva do Atlético nessa bola parada e muito bem executada, bola inteira pro Anderson, ele dá a casquinha, em momento algum ele tentou o gol, ele tentou fazer isso, fazer essa bola passar dentro da pequena área onde o Rodolfo, com o faro de gol que tem, né, atilheiro da Copa do Brasil 2020 ainda, com 6 gols.